Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como vocês estão? Tudo jóia? Tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de lubrificação do eixo de transmissão e da ponteira da sua roçadeira Dependendo da sua marca, tá ok? Já que eu tenho um equipamento aqui já pré-desmontado, não vou falar assim, já no jeito para a gente explicar Eu tenho aqui o eixo dela para a gente fazer a lubrificação, certo? E a transmissão, a transmissão aqui dela, certo? Ok? Como é que é feita a lubrificação dessa engrenagem, que é dessa caixa de engrenagem? Aqui, observa que ela usa uma chave Allen, né? Alguns são parafusinhos Philips, algumas marcas vai ser um sextavadinho Steel tem um padrão de parafuso 13 sextavado, entendeu? Todas as ponteiras dele, aos quais, às vezes, tem alguns modelos que vem com bico de engraxadeira Então assim, para quem não tem uma engraxadeira, né? Ou, vamos falar assim, da Steel, que usa-se o tubinho dela, né? Ela tem a própria rosca ali já certa para você rosquear na engrenagem para fazer a lubrificação Os tubinhos de graxade da Steel Não tendo disponível esse no momento Qual que é o momento que a gente pode estar fazendo para estar sanando esse problema, né? Essa dificuldade de não ter a ferramenta A gente retira esse parafuso aqui, Allen, né? A gente retira esse parafuso Allen Eu vou pegar as ferramentas aqui, calma aí, só um segundinho Pessoal, a gente está improvisado aqui Está meio Improvisado Mas a gente está ajeitando um estúdiozinho bacana, sabe? Para a gente ter aí Está postando bastante conteúdo para vocês aí, legal, ok? Por enquanto está meio improvisado Olha aí Tirou, certo? O parafusinho Você pode tomar uma seringa Ah, mas como eu ponho a graxa dentro da seringa? Né? Olha, a gente retira aqui, está vendo? Aqui, olha Vamos pegar um pouquinho no dedo, ok? E vem aqui, olha lá Vai colocando a graxa ali, olha Isso aqui ajuda muito, entendeu, pessoal? Ajuda muito É uma simples seringuinha, olha Que coisa simples Algo muito barato de se adquirir Ou muitas vezes a gente tem aí, né? Com algum indicamento O que já acabou, né? Não tem necessidade de ter mais Então aí, olha, depois você vem Aí, recoloca ela aqui, ó Pronto Olha o pano de graxa Ele já tinha um pouquinho aqui, está certo, pessoal? É... Não há necessidade de colocar tudo isso de graxa Vocês vão ver que vai... É... Ah, mas então quanto eu ponho? Vocês vão ver que a hora que der o excesso ali Ele já vai começar a voltar, entendeu? Então não tem muito segredo, ó Colocou ali, ó Aperta um pouquinho Gira a transmissão Verifica aqui também Que às vezes você vai enchendo também Ela começa a sair graxa aqui também, ó Só Olha lá, já começou a apontar a graxa ali, ó Olha lá, viu? Aí, já É o suficiente Não precisa mais que isso Gente, por incrível que pareça, pessoal Aqui estava tão seco Sem nada de graxa Que foi a seringa inteira Está vendo? Mas assim Para a gente que faz periodicamente essas manutenções Constantemente está pondo a graxa Claro que não vai usar 8ml Vamos falar que estava marcando aqui de graxa, certo? Bacana Feito isso, a gente vem Recoloca o parafusinho aqui, ó A gente recoloca o parafusinho, ó Certo? Outro detalhe também, pessoal Na hora de recolocar esse parafusinho Não precisa apertar até sair água, não Encostou Uma forçadinha É mais do que o suficiente, tá ok? Por quê? Parafusinho geralmente é aço A transmissão é alumínio Isso aqui aquece A dilatação dos materiais são diferentes O que acontece? O alumínio vai acabar agarrando no aço E aí vai dar trabalho para retirar esse parafusinho, tá ok? Então para não ter dor de cabeça depois, futuramente Tá certo? Ah, o eixo Agora, como que eu faço a lubrificação do eixo? Bem simples Eu costumo falar, brincar assim, né? A gente suja o dedinho com um pouco de graxa Fala uma camadinha bem fina aqui, tá ok? Não precisa ser muita coisa Principalmente nas estrias ou na pontinha quadrada também Que tem uns modelos que a ponta é quadrada Principalmente estil Os quarnas também tem alguns modelos também Tá ok? A das quarnas Algumas máquinas das quarnas Não tem necessidade de fazer esse peloteiro de graxa Você pode vir agora, ó Trazendo tudo para baixo, tá ok? Por que é interessante isso aqui, pessoal? Fazer essa lubrificação Depois que eu fiz essa lubrificação Eu venho na macro Faço a recolocação ali Sem segredo algum O por que é interessante fazer essa lubrificação no eixo também Alguns modelos Alguns modelos, não todos Principalmente estil E os quarnas também Ela tem alguns modelos Que ela tem uma guia Uma barra guia aqui dentro de plástico Então ela é inteira Certo? Como o eixo Se ele trabalhar seco E ele vai estar girando ali Em 10 mil giros 8 mil giros 12 mil giros Dependendo do modelo da tua máquina Vai haver calor Certo? E aquela guia de plástico Vai haver e derreter Então para não ter essa dor de cabeça Esse constrangimento de manutenção desnecessária Faça a lubrificação do seu eixo Porque ele vai resfriar todo o material Não sendo guia de plástico Uma luvinha branca Que vem do tamanho do tubo Assim mais ou menos Não tendo essa guia Ela vai ter umas buchas Ou até mesmo uns rolamentinhos Que daí são em pontos Localizados Não são Não é de inteiro De fora a fora do tubo Mas são em pontos localizados No meio Nas extremidades Tem umas buchinhas Então a graxa Ela vai resfriar esse atrito também Tá ok? Essas buchinhas guia Que o pessoal fala aí Tá ok pessoal? Fica aí a dica A gente já comentou no vídeo anterior Quem não assistiu Veja o vídeo anterior A gente explica mais ou menos Qual graxa usar Para estar fazendo essa manutenção E um forte abraço Fique com Deus E assim A gente vai estar ajeitando o cenário Que está bem improvisado mesmo Até vocês perceberam Que faltou vídeo Conteúdo esses últimos dias E pessoal Se inscreve Deixe seu like Vai deixando seus comentários Isso aí pessoal Garanto pra vocês Só vai enriquecer o nosso canal E a todo mundo aí Que nos assiste Tá ok? Nos acompanha Tá ok pessoal? Forte abraço Obrigado E aí